A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, dele verão está o verão Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, dele verão está o verão A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, dele verão está o verão Baila que te quero, mira que te amo Quero estar contigo, dele verão está o verão A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo A 150 por minuto, fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo A 150 por minuto, o meu corpo queima de desejo